De onde vem? Para onde vou? Sabias que investires no teu projeto de vida de forma antecipada te permite realizar uma transição para o mercado de trabalho bem-sucedida podes fazê-lo através da exploração em diversas áreas como o autoconhecimento, experiência profissional, por exemplo, através de estágios ou job shadowing e o desenvolvimento de competências de empregabilidade. Aqui tens um mapa que te pode ajudar na preparação para o mercado de trabalho Em primeiro lugar, pode ser importante aumentares o teu autoconhecimento experimenta explorar os teus interesses, ou seja, aquilo que gostas e aquilo que menos gostas As tuas capacidades, ou seja, aquilo que fazes com mais facilidade e aquilo que fazes com menos facilidade E os teus valores, aquilo que dás mais importância Utiliza esta informação para te ajudar a construir algo que te acrescente significá-lo Agora que já sabes o que valorizas mais, defina as tuas metas Para onde vais? Qual é o caminho que queres percorrer? Após saberes o destino, estabelece o teu plano de ação O que vais fazer para lá chegares? Por exemplo, na Associação Nacional de Estudantes de Medicina tens oportunidades como estágios nacionais e experiências de estágios internacionais que te podem ajudar a explorar diferentes especialidades Ativa e promove as tuas competências de empregabilidade Investe nas tuas ferramentas de comunicação como currículo, entrevistas de emprego, carta de apresentação e na construção da tua marca pessoal e imagem profissional, poesa e adequada Não te esqueças, o futuro é uma construção que por mais planos que faças, surgirão imprevistos Mas o que importa é que te sintas preparado e que no teu percurso vais desenvolvendo competências transversais competências essas que te tornam mais preparado para o mercado de trabalho e que te tornam mais preparado e que te tornam mais preparado